Não, 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 me toque Chegue, chegue mais pra lá Eu estou pegando fogo Você pode se queimar Não, 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 me toque Chegue, chegue mais pra lá Eu estou pegando fogo Você pode se queimar Você me deixa louca com o seu beijo quente Você me esqueteia, você é diferente Não me responsabilizo pelo que acontecer Se você me torne, me apague você Não, 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 me toque Chegue, chegue mais pra lá Eu estou pegando fogo Você pode se queimar Não, 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 me toque Chegue, chegue mais pra lá Eu estou pegando fogo Você pode se queimar Você me deixa louca com o seu beijo quente Você é minha semeia, você é diferente Não me responsabilizo pelo que acontecer Se você me torne, você é diferente Se você me torne, me apague você Eu estou pegando fogo Você pode se queimar Você pode se queimar Você pode se queimar Você pode se queimar